Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia, hoje quero mostrar para vocês as brotações aqui dos crótons, eu fiz poda drástica neles, a primeira vez que eu podo drástico os meus crótons aqui do Jardim da Frente, olha só, esses daqui estão cheios de brotação, olha só, um galho, olha o tanto de broto que deu, está sujo aqui as folhas porque a gente está em obra aqui nessa parte do Jardim, a gente está fazendo a troca da janela, é aí, olha como é que estão as plantas, estão bem sujas, mas olha os brotinhos, aqui no caso deu três brotos bem fortes, três brotos assim, consideráveis, nossa, eu tirei daqui, sem machucar, para ele crescer retinho, né, que senão ele fica torto, aqui ó, aqui já deu quatro, cinco brotos bonitos, olha, cinco bonitos aqui, aqui deu três, tem mais gemas aqui para brotar, tem, mas essas daqui, elas não vão desenvolver, normalmente, é, desenvolve as mais, as que nascem mais na ponta, olha, está bem bonitinho, esse daqui, já dá para ver até a formação das folhinhas surgindo, olha, muito legal, quatro brotações aqui nesse galho, aqui tem cinco, aqui tem mais três, então, assim, por que que eu não tenho, assim, dói o tempo, porque eles estavam bonitos, né, mas eu precisava podar, porque eu preciso que eles cresçam com um porte arbustivo, e eles estavam muito grandes, né, então, eu preciso manter eles com, no máximo, um metro e meio de altura, por isso, eu poderei drástico, mas, olha como vale a pena, aqui tinham três galhos, e olha como ele vai ficar um arbusto lindo, olha a quantidade de brotações, então, vale super a pena, aí, aqui, nesse espaço, está faltando um, né, que eu tirei daqui, levei lá para o Jardim dos Fundos, eu vou comprar outro e vou colocar aqui, como agora eu vou manter eles com um porte menor, vai dar para colocar outro aqui e vai desenvolver legal, agora, aqui, esse aqui, que é o meu cróton mais velho, ele já está com as brotações diferentes, olha, ele deu broto aqui embaixo, como o caule é mais grosso, ele tem um pouco mais de dificuldade para emitir a brotação, então, ele deu um broto aqui, mas tem bastante brotações saindo, então, vai desenvolver, vai sair, talvez, aqui na ponta, brote também, olha, mas vai demorar um pouquinho por conta dele ser bem grosso, mas tem broto até aqui embaixo, olha só, aqui, olha, já esse daqui, agora que ele está saindo as brotações, mas também está saindo bastante, e mais nas ponteiras, olha, já, os mais fininhos estão com mais facilidade de emitir brotação do que os galhos mais grossos, olha, olha esse daqui, mas vai sair bastante brotação, quando chegar a primavera, aí, vai ficar melhor para as plantas se desenvolverem, né, porque agora, ainda no inverno, é um pouco mais devagar, né, mas quando chegar a primavera, vai desenvolver bem rápido, aqui, no galho mais grosso, deu quatro brotos, olha, aqui no galho fino, também tem quatro, quatro brotos, esse daqui, eu não podei, né, tem esse brotinho, então, eu deixei, é bem fininho, mas ele vai desenvolver, né, agora, principalmente, por eu ter podado o galho principal, né, que era esse, é, esse daqui vai ganhar bastante força para crescer e desenvolver, esse daqui também, ó, está bem devagar ainda, mas já está aqui com os brotinhos, então, sempre vale a pena a gente fazer, né, a poda, é, eu plantei todos os galhinhos, né, vou fazer mudas aqui dos meus crótons, é, é, ó, caiu bastante folha aqui, isso aqui é folha de onde? Nem sei, isso aqui é folha de bananeira, e aqui é a casca, a casca da minha palmeira, e aqui, ó, tem um espaço, né, aqui nesse, nesse, nesse local aqui, um espaço para arbustos, né, eu tenho aqui o caule da buganville, que está enchendo, ó, do poda da buganville também, e eu já tirei esses brotinhos aqui, e ela, mesmo assim, ela está brotando, ela está com os brotos lá em cima, né, que é onde eu quero, mas está saindo muito broto aqui, ó, nos caules, né, aí eu vou tirando, porque eu não quero que ela brote aqui, ó, mas ela é muito generosa para emitir brotação, mas eu vou retirando, porque eu quero ela com o caule livre, aqui, e a copa mais alta, aqui, a justiça, estou esperando a floração dela terminar, para eu tirar também, três galhos, né, vou tirar esse, e vou tirar esse, esses dois aqui, ó, vou deixar só aqueles dois ali, para ela ficar mais alta também, é, os brotos que ela dá aqui no caule, eu também retiro, né, porque ela é uma planta arbustiva, mas eu quero cultivar ela como arvoreta, né, e aí, eu coloquei ali a muda, essa muda aqui de leia, essa daqui é a leia verde, eu que fiz a muda, é, eu tenho a leia rubra, que eu comprei, fiz poda nela também, aí, eu trouxe dois galhinhos de poda, da casa de uma cliente, né, da leia verde, e aí, plantei, é, essa daqui já enraizou, aí eu coloquei ela aqui, ela já está até emitindo brotação, ó, eu amarrei ela aqui, porque ela quebrou, ela quebrou bem aqui, onde, aqui, ó, amassou, né, é bem molinho o caule, aí ela amassou, aí eu amarrei, coloquei esse tutorzinho, e amarrei para ela, né, ficar, é, ereta, e aí, emitiu, é, brotinho aqui, ó, e aqui também, na ponteira, está saindo a brotação, então, assim, esse daqui já enraizou, coloquei aqui, o outro galho, é, não enraizou ainda, está lá junto com as mudas que eu estou fazendo, mas aí, aquele lá, eu não vou, eu não vou plantar, eu vou ficar só com esse daqui, né, mas, aí eu quero manter, né, essas duas plantas aqui, é, como arvoreta, né, vai ficar só o caule delas aqui, e eu vou comprar mais dois crótons, para colocar ali, ó, um mais ou menos aqui, e outro mais ou menos ali, ó, atrás, aqui, dessas, dessas plantas, igual está lá, a, a leia, né, mas, de acordo, elas forem crescendo, é, se desenvolvendo, elas vão, é, preencher esse espaço, ela vai tampar aqui, o caule dessas árvores, e, assim, elas vão preenchendo aqui, essa parede, né, e a altura máxima que eu quero que elas cresçam, é até aqui, para elas não tirar a visão aqui dos vasos, né, eu ainda não tenho plantas para colocar aqui nos vasos, que eu coloquei recentemente aqui nesse restante, né, do muro, para lá também está tudinho com vaso, né, inclusive, o gato derrubou um vaso, quebrou, aí eu tenho que colocar outro no lugar e replantar, eles derrubaram o vaso da Rosinha do Sol, porque eles ficam andando aqui em cima do muro, e aí a minha gata está no cio, inclusive, ela está aqui em cima do muro, andando aí, mais o, mais o meu gato, né, e aí, quando eles descem, eles descem pulando em cima dos vasos, e aí ela derrubou o vaso, apesar de eles serem parafusados na parede, olha, eu já mostrei para vocês, né, eles são parafusados, mas mesmo assim, de tanto eles pularem, é, o vaso acabou quebrando, né, e caiu, aí eu vou colocar outro lá no lugar, eu tenho outro já pronto, né, eu sempre tenho vasos prontos, inclusive, eu tenho que fazer mais, porque tem mais alguns lugares que eu quero colocar mais vasos, então, é, aí essa parte aqui, eu fiz os vasos recentemente, coloquei quando eu fiz a poda aqui dessas plantas, mostrei para vocês, mas ainda não tenho as plantas para colocar, os vasos, sou eu mesma que faço, são de cimento, e tem vídeo no canal mostrando passo a passo de como eu faço, é, mas, por hoje é só, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, as brotações dos crótons, a escada está aqui, nosso trabalho está ali, nós estamos fazendo, já tem, nossa, tem mais de uma semana, né, porque hoje mesmo a gente não mexeu aqui, porque estávamos fazendo trabalho na rua, ontem também, ontem também, então, assim, vai ficando parado, né, a gente começa, mas a gente não sabe quando a gente vai terminar, mas, é, amanhã, amanhã a gente não tem serviço, aí a gente vai fazer aqui, né, e aí, quando estiver pronto, eu mostro para vocês, mas o processo é o mesmo que nós fizemos lá, no quarto dos meninos, né, a gente, é, é, trocou a janela de lá, compartilhei com vocês, então, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, é o que a gente fez lá, então, já tem o vídeo aí no canal, e as plantas estão assim, ó, o jardim, né, acabou, né, o jardim, mas, quando a gente terminar aqui, aí, eu vou refazer o jardim, aí, eu mostro para vocês, então, é isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo você, que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero sempre contar com a sua presença, se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição, muito obrigada pela sua companhia, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí,